Bebê, faz tempo quero te falar De um sentimento novo aqui Que ainda não sei explicar Tô viciado em você Lembrei daquele nosso beijo Arranhão e puxão de cabelo Na balada sem se preocupar E a gente encaixou perfeito E fez amor de todo jeito Na cama e no elevador Bateu saudade, chama meu vô Eu sei que você gosta De uma sacanagem embaixo do chuveiro Sabe que eu me amarro Quando pede pra eu ensabuar teu corpo inteiro Chuveiro ligado há mais de uma hora E olha, a gente pode combinar Que o nosso banho só acaba Quando essa playlist terminar Eu sei que você gosta De uma sacanagem embaixo do chuveiro Sabe que eu me amarro Quando pede pra eu ensabuar teu corpo inteiro Chuveiro ligado há mais de uma hora E olha, a gente pode combinar Que o nosso banho só acaba Quando essa playlist terminar Bebê Faz tempo quero te falar Um sentimento novo aqui Que ainda não sei explicar Tão viciado em você Lembrei daquele nosso beijo Arranhão e puxão de cabelo Na balada sem se preocupar E a gente encaixou o perfeito E fez amor de todo jeito Na cama e no elevador Na cama e no elevador Na cama e no elevador Bato saudade Eu sei que você gosta Mais de uma sacanagem E a gente vai se preocupar E a gente vai se preocupar E a gente vai se preocupar E a gente vai se preocupar